Você perde a responsabilidade em momentos de dor? Ou você fala, ou coloca a dor como responsável por simplesmente você abrir mão de tudo? Ah pastor, eu estou como estou, não me cobre nada porque está doendo a minha vida. Não me exija nada. Se você entender, pastor, o que eu estou passando, você saberia o que é, por que eu estou como estou, por que eu vivo a vida que tenho. A gente vai colocando como responsabilidade para nossas ações, simplesmente as dores que temos, as decepções que temos, e tudo isso afaga nosso ego, e não nos confronta, e ficamos lá sentados, sem fazer nada, a vida passa, e todo mundo que vem falar comigo, eu logo demonstro o porquê que eu não estou fazendo algo, porquê que eu não estou indo na igreja, porquê que eu não estou servindo a Deus, olha a minha lista de razões pelas quais eu não sirvo a Deus, olha, e no final das contas eu sou uma bela de uma criança, imatura, pequeno, porque a cruz cristã aponta para nós responsabilidade, ele está sofrendo, mas ele sabe, eu tenho que ter responsabilidade de cuidar da minha família, responsabilidade de orar pela minha casa, responsabilidade de cuidar dos meus, eu não tenho, não sei nada sobre o amanhã, eu nem sei o que vai acontecer, mas eu não vou deixar de ser responsável, eu não vou deixar as minhas dores me tornarem uma criança imatura, está sofrendo, estou doendo, estou sangrando, eu não sei o que vai acontecer, meu pulmão está enchendo o diário, eu estou aqui depruçado, mas eu sou responsável, isso é Páscoa, é ser responsável, responsável pelo que eu falo, pelo que eu penso, parar de ficar dizendo o que eu penso, o que eu penso, falei sem pensar, magoei sem pensar, larguei meu casamento sem pensar, abandonei a fé sem pensar, seja responsável na dor, seja responsável na dor, se você não tem a capacidade, então diga, eu não sou um bom cristão ainda, é isso, eu ainda não sou um bom cristão, eu preciso aprender com ele, porque a Páscoa é responsabilidade na dor,